Mãe 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 Todo irritado Mãe 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 Oi É depois Chega pra lá Vem aqui Vem aqui Quem quer comidinha? Quem quer comer carninha? Verdura? Quer verdura? Quer suco? Quer? De que? Quer? Você quer? O que? Aqui, olha aqui Aqui, olha aqui Quem é parente do caço? Quem é parente do caço? Quem é parente do caço? Quem quer comidinha? É? Cadê vovó Maria? E cadê tia Grazi? E tia Ju? Cadê tia Ju? Quem é parente do caço? É? É? Eu pego? Papai vai pegar É?